Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 80, matemática Sesgan Rio. Veja o anunciado, Sebastião pretende fazer o churrasco no seu aniversário. Pensando no número de pessoas que serão convidadas e considerando que durante o churrasco cada homem consumirá 350 gramas de carne e cada mulher consumirá 250 gramas de carne, Sebastião comprou 6.200 gramas de carne. Se ele vai convidar oito mulheres, quantos homens serão convidados? Ele vai convidar oito mulheres, quantos homens serão convidados? Vamos à solução. Solução. Bem, no total, no total ele comprou, no total, 6.200 gramas de carne. Ele vai convidar uma quantidade de mulheres e uma quantidade de homens. Vai convidar uma quantidade de mulheres e uma quantidade de homens. Então, vou colocar aqui, ó, mulheres e homens. Mulheres e homens. Ele vai convidar oito mulheres, que ele já disse que vai convidar oito mulheres. Então, vamos chamar de H, a quantidade de homens que ele vai convidar. E ele disse que as mulheres consomem 250 gramas de carne. E os homens consomem 350 gramas de carne. Bem, se ele vai convidar oito mulheres e cada uma vai consumir 250 gramas de carne, qual o total de carne que as mulheres vão consumir? Oito vezes 250. Oito vezes 250. Mais a quantidade de carne que os homens vão consumir. Se cada homem consome 350 gramas de carne, são H homens, então eles vão consumir 350 vezes H. Ora, as mulheres vão consumir essa quantidade, os homens essa quantidade. No total, consumirão 6.200 gramas. Basta resolver isso aqui. Oito vezes 250. Oito vezes 250 dá 2.000. Temos, então, 2.000. 2.000. Mais 350H é igual a 6.200. Só para simplificar, eu vou dividir tudo isso aqui por 10, para ficar os números menores. 2.000 dividido por 10 dá 200. 350H dividido por 10 dá 35H. 6.200 dividido por 10 dá 620. Vamos passar o 200 para o lado direito? Você vai ficar com 35H é igual a 620 menos 200. Logo, 35H é igual a 420. Logo, o H será 420 dividido por 35. E 420 dividido por 35 vai dar 12. Logo, ele vai convidar 12 homens. A pergunta do problema foi, se ele convidar 8 mulheres, quantos homens serão convidados? Ah, 12 homens, a alternativa correta é a alternativa da letra C de casa. Questão número 80, letra C. Questão número 80, 12 homens, letra C. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado e até lá. Obrigado e até a próxima.